Tacou a mãe aqui na gente, ó. Cadê? Ai, que é outra, irmão! Que cocada, filho! Fala da tela esticada do homem. Não tem como. O bicho fica com a cabeça do tamanho de um dinossauro, irmão. Ele é atrás, mano. Ele é louco. Chegamos aqui. Calma, carregamos. Imp, impisada. Ai, cara, calma. É isso. É isso, pô. É isso. Joga muito, menino, irmão. Não tem como pinar tiro com essa tela aqui, não, tá, filho? Não tem como. Você fica mais rápido e muito mais preciso. Ó outro aqui, ó. Outro bobão. Boba alegre, ó. Aí, ó. Não tem como, irmão. Muita pelona. A gente nunca perdeu com essa tela esticada aqui, não, hein, cara? Tomou. 125. Mais uma. Eita, moleque! Que tela esticada pelona. Vai, vai. Rila aí, rila aí, que eu vou deixar. O que os pro players de Bloodstrike fazem pra amassar no competitivo? Caras, todos eles fazem uma coisa e tu não tá ligado, irmão. Nesse vídeo aqui, a gente vai testar o que que eles fazem pra jogar muito bem. Na verdade, cara, é uma parada muito apelona que eu vou falar logo, cara. Todos eles jogam com a tela esticada, cara. Com uma resolução específica pra amassar no competitivo. Quer saber que resolução é essa? Já deixa o seu likezão aí no início do vídeo, cara. Não dá mole. Deixa aquele like. Mas tem que ser agora, irmão. Pra ajudar aqui o canal do Brunão. E se você for novo, chegou por esse vídeo, já se inscreve aqui com o sininho ativado. Por que a gente traz gameplay, traz zoeira, traz tutorial, traz esticança de tela, traz tudo aqui no canal, cara. Então, se liga só, irmão. Todos eles, todos os pro-players jogam com a tela esticada. Mas, Brunão, qual que é a melhor resolução pra jogar o Bloodstrike? Pode passar agora, irmão. Anota aí. Cara, é uma resolução que é top demais, não deixa a tela feia e funciona perfeitamente bem. O boneco fica... Com a chapoca do tamanho da caixa d'água, irmão. Não tem como errar coco. Não dá. Não tem como. Essa aqui, ó. É 1440x1080. Vamos testar essa resolução aqui pra ver se tá apelona. E é o seguinte, ó, cara. Se você tiver a placa da NVIDIA, eu vou te ensinar aqui como é que faz pra esticar a tela. Você vai lá na tua NVIDIA, aqui, ó. Beleza? Clica aqui. Painel de controle. Aí você vai vir aqui em mudar a resolução e coloca essa aqui. 1440x1080. Que pra mim, pelo menos, é uma resolução que o boneco ficou grandão e não ficou tão feio ali a tela, né? Como eu falei anteriormente. Você vai vir aqui, muda a resolução, aí vai dar o aplicar. Beleza? E depois você vai ter que vir aqui pra não bugar o teu computador. Você vai ter que vir aqui, ó, em ajustar tamanho e posição da área de trabalho. e você vai botar a mesma resolução aqui, ó. Em resolução, tá vendo, ó? Você vai botar em resolução, vai clicar aqui, tela inteira, provavelmente deve estar taxa de proporção. Você vai clicar aqui em tela inteira e aí ele vai, pum, esticar a tua tela. E aí você vai colocar aqui, resolução, 1440x1080, que é atual. Beleza? Vamos puxar uma solinha ranqueada aqui pra gente ver se tá top mesmo, se dá pra acertar tiro até de olho fechado. Quando começar aqui, a gente volta, só bora. Cara, eu caí no pior lugar do mundo, ninguém, mano, zero pessoas aqui. Cara, eu acabei de cair 34 pessoas vivas. Já acabou a partida, praticamente. Boa, tomou full pistola. Jogar de calinha? Será, mano? Será? Com a tela esticada? Aí, tem o cara aqui, ó. Botei a abelhinha. Ai, mano. Porra, não me dá esse susto, não, botei a... Na moral, cara, assim tu me deixa paralisado. Tô escutando o som de treta aqui, vou lá, irmão. Vou lá que a gente tá com a tela esticada, fala do homem, irmão. Cara, parece que o boneco tá mais rápido, na moral mesmo. Ó, tem um aqui. Cara, tem muita gente aqui. Entramos numa fria, acho. Uts. Subi. Smokezinha. Cara, aqui embaixo também, ó. Cadê ele? Descemos. Na frente. Ai, mano, quase que ele defuma a gente de pistolinha. Tem outra aqui. Carrega. Finalizei. Poxa, não é nossa kill? Finalizei pros outros. Ah, mano. Finalizei, tô aqui, mas você morreu também, ó. Aí, ó. Ó, nossa kill tá aqui, ó. Cadê, ó? Ah, mataram. Eita, na nossa frente. Finalizaram pra nós, gente. Finalizaram pra nós. Fizeram o nosso trabalho. O cara tá aqui embaixo. Cadê ele? Pulei. O cara aqui, ó. Peraí, movimenta tudo, mano. Aí. Foi. É, vou finalizar, hein. Vou finalizar. Não, volta. Vou finalizar. Não, volta. Aí é a maldade, cara. Aí é a maldade que estão fazendo com ele, cara. É impressionante. Você não me deixa em paz. Hum, pensei que eu fosse acertar o coquinho, cara. Corre não, corre não. Ai, mano, o bicho é, mano, muito sortudo, cara. Faltou uma bala. Ah, mano, tu não tinha saída. Já era. Você não tinha saída, irmão. Eu vou finalizar já, ó. Isso, toma. Pronto. Bora, irmão. Vamos pra cima, irmão. Vamos pra cima. Cara, na moral. Parece que a tela esticada te deixa mais rápido, cara. Mas é uma sensação porque a tela, tipo, teoricamente fica menor, né. Então é menos pixel. Aí parece que você tá mais rápido. Eita, calma. Calma, irmão. Ah, o cara tá no dourado já, filho. Fala do homem. Nem clicou. Nem clicou a fera. Tem outro. Caraca, irmão. Muita gente, cara. É muita gente. Foi de novo. Blackout já pode pedir música, hein, Blackout. Já foi quatro vezes, hein. Aí, ó. Aqui eu vou ficar de boendas, irmão. Vou ficar na crista da onda. Cadê, ó. Toma. Ó, não tem como errar, ó. Impossível errar, ó. Falei que era impossível? Parou, parou. Hum, tem cara aqui. Desceu? Acho que o cara bugou. É... Moleque. O cara chegou lambrando. Mano, ele me enganou. Eu pensei que ele tivesse caído e ele não caiu. Ele ficou ali no bagulhinho, cara. Ó, que desgraçado, mano. Miserável é um gênio, chat. O miserável é um miserável. Na moral, tá me snipando aí, ó. Ah, não, mano. Não. Você não me matou e tá achando que é fácil assim decidir. O cara tá ruchando, cara. Calma aí. P90 vem. Bala vem. Agora vem, meu parceiro. Eu quero você. Cadê? Não tem abelhinha ainda. Só vem. É ele, é ele. Ele acha que é assim. Ele acha que a vida é fácil, irmão. Ele acha que a vida tá ligado. Ó. Botei a abelhinha. Vem. Aí, ó. Toma. Vai tomar a finalização. Pra prender. Opa, volta. Volta. Vai finalizar. Não. Eita, desistiu. Ele desistiu. Ele desistiu da vida. Cara, vamos fazer a playtime da Snipe, mano. Vamos ver se vai dar bom. Sabe que vai dar bom? Eu sou ruim de Snipe, mano. Mas será que com esses caras com cabeça de cocão, será que vai dar bom? Com essa tela esticada? Vamos ver, irmão. Mano, o segredo. O segredo dos proplay, irmão. Tá ligado? É a tela esticada. E essa resolução aqui é uma das melhores, tá, cara? Tem várias resoluções, mas essa é a melhor. O cara aqui, de novo, ó. Calma. Peraí, mira. Ó, o predict. Predict errado. Deu o predict errado, irmão. Mano, eu tenho outro ainda. Chegou, tô na bagunça. Eu gosto assim, velho. Ó o cara aqui do nada. Mano, ninguém te chamou na conversa, meu parceiro. Ó ela aqui, ó. Carniceira. Mó carnicerona, filho. Pensou que, tá ligado? Pensou que a gente tava fraco, mas a gente tava forte no cenário. Ó. Dois aqui, pra cima. Vou pegar, hein, irmão. Vou pegar, hein. O cara pulou aqui, velho. Ah, mas vai ser o iPad. Sumiu. Mano, cadê esse cara, velho? Subiu aqui, ó. Tá aqui na frente, ó. Mano, mas esse aqui corre, hein, mano. Tu corre, hein, meu parceiro. Tu gosta de correr. Tu gosta de dar aquela maratonada, né, cara? Cara, aqui partidinha fraca, chat. Onze. Onze killzinha só. Eita. Ficou parado que nem boteco. Vai tomar finalizada aí, ó. Pronto. Pra dizer que eu nunca acertei ninguém de snipe, viu, chat? Tá vendo só como é que eu sou bom de snipe, ó. Toma. Toma. Ah, 125. Hum. Só mais um, cara. Será que eu rusho? Acho que não vou rushar, não, cara. Vou pegar safe, cara. Vou pegar safe aqui, ó. Tacou a mãe aqui na gente, ó. Cadê? Ai, que é outra, irmão. Que cocada, filho. Fala da tela esticada do homem. Não tem como. O bicho fica com a cabeça do tamanho de um dinossauro, irmão. Calma aí. Mano, já rilou, já, ó. Mano, rilou e papo nosso aqui. Esse desgraçado, velho. Caraca. Você vai viver, é? Você vai viver? Amanhã que eu vou te finalizar. Tem, porra. E só tem mais um. Eita, morremos. Calma. Caraca, calma. Ah, tu tá aqui, né? Tá, calmou, calmou, calmou. Vou ter que pegar safe, cara. Vou ter que vazar. Não vai ter jeito, não. Tá, mas aqui já é safe. Ele tá fora? Ele tá fora da safe? A partida é nossa, irmão. 13 killzinha, 14 killzinha. Se passar em as peças? Ou não? A gente nunca perdeu com essa tela esticada aqui, não, hein, cara? Tomou, 125. Mais uma. Eita, moleque. Que tela esticada pelona. Vai, vai, rila, rila, que eu vou deixar. Vai, meu parceiro. Vai, vai, vai. Só rilou, só rilou, só rilou. Executa ou não, gente? Executa ou não? Ele não quer, mano. Rila. É tua chance, ó. Kitzinho pra você. Cheirador pra você. Vou te dar o quê? Vou te dar a bandagem, ó. Isso. Peguei confiança. Amansei, chat. Ih, desistiu. Amansei, amansei. Vai, vai, vai. Será que ele vai trair? Será que ele vai sentar a bala na gente? Calma aí. Vai, rilou. Pô, a gente é amigo, parceiro. A gente é amigo. Eu tô te falando. Pô, vem na minha, cara. Vem na minha. Toma. É barro pro chat exato. Vamos mais uma, vamos mais uma, chat. Terno esticada, aprovada. Vou jogar mais uma aqui. Vamos jogar mais uma pra gente amassar. Só bora. Ai, cara. Eu não peguei a arma. Cadê, 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 cadê? Me dá essa snipe aqui, ó. Tomou? Tomou? 125. Ai, mano. Calma, calma, calma. Calma aí, meu irmão. Calma aí. Vai com calma. Peguei a arma, pega a arma, pega a arma. Peguei. Peguei a imp. Hum. Derrubei um. Cadê o outro? Não corre não, meu irmão. Não corre não, que eu tô um par. Já finaliza já, ó. Finalizei. Mano, a gente precisa pegar a bala com urgência. Com urgência, irmão. O cara veio atrás, mano. Ele é louco. Pegamos aqui. Calma, carregamos. Imp. Impizada. Ai, cara. Calma. É isso. É isso, pô. É isso. Joga muito, menino, irmão. Piado, não tem como pinar tiro com essa tela aqui não, tá, filho? Não tem como. Você fica mais rápido e muito mais preciso. Ó outro aqui, ó. Outro bobão. Boba alegre, ó. Aí, ó. Não tem como, irmão. Muito apelona. Cara, essa resolução aqui é muito, muito apelona. Na moral. Calma. Pronto. Mano. Cara, cadê esse miserável? Ah, não acredito. Cara, eu caí de queda, irmão. Eu caí de queda. Calma que a gente volta, irmão. A gente volta. A gente volta que a gente tá de Ema. Ema, a gente não morre nunca, pô. O desgraçadinho. Mano, tu tá... Você de novo? Ou é outro? Piado, onde é que o desgraçado tá, mano? Na moral. E a Kaga não vai chegar lá. O que eu vou ter que fazer, mano? Eu vou ter que comprar a K47 na loja. Vou pegar minha P90 também. Tamo full, chat. Meta do meta, tá? Meta atualizado. A K... Olha os caras tretando lá. Onde é que o maluco tá, mano? Ai, toma. Ai, ficou faltando um tiro pra finalizar, mano. Será que a gente consegue pegar o outro lado e finalizar ou não? Negócio que tinha a cara granadando ele lá. Mas acho que era a granada dele mesmo, né? Que era a nova. Olha lá, ó. Cadê, ó? Tentar estourar esse helicóptero. Será que dá bom? Mano, não estoura nunca, velho. Olha isso aqui. Que mau bagulho. É um tanque voador, velho. Aí, ó. Toma. Beleza. Facilitou o nosso trabalho. Botou o Coconute pra fora. Aí, facilitou, mano. Botou a testa na sombra e já era, irmão. Aqui, ó. Ih, tem um na loja. Vou pegar na passada da safe. Vou pegar na passada da safe, ó. Tá distraído, menino. Não viu a safe fechando, ó. Aí, ó. Onde é que ele tem? Tadinho. Tadinho da... Ele não viu a safe fechando e esqueceu o jogo, cara. Ih, o cara aqui do nada. Onde é que o Miserable está sonando? Na moral, cara. Esse cara merece um prêmio, velho. O prêmio dele é o lobby. Aí, ó. Volta pro lobby aí, ó. Volta pro lobby, irmão. Massa. Ai, caiu no colo do pai. É assim que eu gosto. Há dois ainda, ó. Oi. Beleza. Você vai morrer agora e você pode viver que eu deixo. Pode viver. Tranquilamente. Vive tranquilo. Ai, se entregou. Ai, não dá, irmão. A chance bate uma vez na vida só, irmão. Ele não aproveitou, já era. Era aqui embaixo. Olhei botando. Ai, 12. Nossa, tava... Eu vi a morte nos meus olhos agora, cara. Tem um cara aqui em cima também. Em cima do em cima. Finalizar? Não, tu... Você achou que você ia escapar? Não vai, irmão. Tem um cara aqui em cima, ó. Distraído. Aí, ó. Já foi também. Cara, esse zero tá um demônio pra fugir, né, cara? Cadê? Ih, cara, aqui. Treta, treta. Cheguei. Ah, agora tu não foge, não, irmão. Agora tu vai ficar. Aqui embaixo, ó. Pegar o lootzinho dele. Cara, na moral, tá muito, muito rápida. Cara, tá muito gostoso de jogar, mano. Na moral, nessa resolução, cara. Tapa 10. Comenta aí, cara. Cara, se você joga no PC, coloca essa resolução e depois comenta aí pra mim se pra tu funcionou, velho. Porque pra mim, tá sensacional, ó. Tô jogando fluidão, cara. Tô jogando... Tá ligado? Acho que como eu nunca joguei, mano. Assim, muito fluido, cara. A movimentação e a precisão tá absurda nessa resolução. Ah, então quer dizer que você é bom de move, né? Toma aí, ó. Caraca, mano. Não morre, cara. Esses caras são imortais. Não é possível, cara. Cadê, ó? Você vai ter que vir? Vai ter que vir, ó. É outro ainda. Caraca, só falta... Falta sempre aquela balinha, né? A última, né? Pronto. Foi. Tem outro cara lá, ó. Tem que tomar cuidado. Tomar cuidado. Tem o cara atrás também, ó. Era você, né? É você, né, Rosinha? Vem, Rosinha. Vem, Rosinha. X1, Rosinha. X1 das Rosinhas, vem. É isso. Ganhei. No X1 das Rosinhas eu ganhei. Pegaram minha kill lá, cara? Ela ressuscitou já, certeza. Ela deve ter papado já, mano. Esses caras são muito miseráveis, papador de kill. A miséria. Opa, escuto passos. Escuto passos. Você já foi. Mais um aqui, ó. Embaixo. Pronto. Foi também. Eu quero a kill, irmão. O cara ali é na loja. Tô pro outro lado. Ai, mano. Deu sorte, velho. Te pego aqui na curva. Relaxa. Te pego na curva. Hum, pegaram ele. Pegaram ela lá, ó. Quatro vivos, hein, mano. Três vivos. Se mataram. 21 killzinhas que dá pra fazer, hein. Se matar os outros dois, hein. E os caras tão juntos, mano? Tão namorando? Que que é isso, cara? Estão juntos? Mano, é amizade? Não é possível. Amizade na solo? Não, não vale. Não pode. Tá no PQD? Não. Um tá aqui, outro tá lá, ó. Tá aqui na frente. Ai, pronto. Já foi. Beleza. O outro tá aqui, ó. Mano, cadê o outro? Tá aqui embaixo. Ele tá parado. Eita, ele... O cara jurava que ele queria amizade, cara. Mas ele sentou o prego e ia... Vá, puxatezada. Deixa o likezão aí, meu parceiro. Tela esticada. A melhor resolução pra você jogar o Bloodstrike. Esqueça tudo. Deixa o likezão aí. E muito obrigado por você estar no vídeo até agora. Tamo junto. Até nóis. Valeu, falou. Um abraço, Brunão. E foi.